Olá meus amores, tudo bem? Tô empolgada pro vídeo de hoje, porque hoje a gente vai falar de tratamento reconstrutor Hoje eu vou fazer um super power, usando até queratina líquida Eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço esse tratamento com queratina líquida Porque muita gente me pergunta, vocês viviam me perguntando Bih, tu nunca faz calterização, tu não usa queratina líquida nunca Às vezes eu uso sim A queratina líquida é um produto bem versátil Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das formas de usar, tá? Uma das formas que eu uso E a queratina que eu vou usar nesse tratamento que eu vou fazer É essa daqui da ProHal Que ela tem queratina e óleo de coco Ele é um concentrado de queratina, mas que tem também óleo de coco Vou colocar aqui o frasco pra vocês verem Tá vendo? Vou abrir aqui Ó Ela é um gelzinho, vou ver se eu consigo mostrar Ó, tá vendo? Ela não é totalmente água Ela é um gel Tipo um gelzinho Eu resolvi fazer esse tratamento mais agressivo de reconstrução Porque lembra que na semana passada eu usei aquele Babyliss? Aquele Babyliss, gente, ele dura muito tempo no cabelo Mas vocês lembram que eu falei com vocês que eu tinha parado de usar porque ele danificava muito? Menina, usei uma vez e eu já percebi meu cabelo mais ressecado e até mais danificado aqui nessa parte de cima Eu senti ele bem asperuzinho, sabe? Então eu falei, já vou corrigir, tentar reverter ali os danos fazendo uma reconstrução Então eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo como é que eu vou fazer Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os produtos que eu tô usando E é onde você pode encontrar também porque eles vendem online Então é isso, sem mais delongas, vamos lá conferir Então eu vou começar a aplicação justamente pela queratina líquida Como o cabelo tá lavado só com shampoo Lavei duas vezes com o shampoo Xtreme Repair também Aí eu vou fazer a aplicação aqui da queratina Essa queratina, gente, ela tem várias formas de usar, tá? Hoje eu vou usar fazendo uma cauterização a frio Mais ou menos a frio, né? Porque eu não vou usar chapinha e tal Eu vou aplicar ela direto aqui no cabelo lavado Nossa, gente, muito cheirosa Eu vou aplicar ela no cabelo recém lavado Porque você tá com as cutículas mais abertas, né? A hora que você acaba de sair assim do shampoo Então eu vou aplicar ela aqui Uma quantidade boa Deixa eu mostrar, ó Ela é como se fosse uma geleinha, tá vendo? Só que quando tu aplica, ela faz quase que uma espuminha Na verdade ela é um gelzinho, ela não é totalmente líquida não Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ela entorna Mas é um gelzinho Aí eu aplico bem assim onde o cabelo mais precisa, né? Que é por cima Ela é um concentrado de queratina Mas ela tem também óleo de coco Ela não tem parabenos E aí hoje eu vou fazer dessa forma que eu tô falando com vocês Mas quando eu tiver com as luzes recém retocadas Aí eu vou preferir fazer como cautelização a quente É aquela que a gente passa, não enxágua Opa! Opa! Não enxágua e aí finaliza com escova e chapinha, sabe? Essa de hoje eu vou aplicar a queratina Fica até a dica que você pode fazer assim na sua casa também Você lava com shampoo, aplica a queratina E aí agora eu vou aplicar aqui a máscara Poderia ter aplicado mecha-mecha? Poderia! Só que o meu cabelo não tá tão danificado Porque já tem um bom tempo que eu fiz o retoque de luz E já vim fazendo muitos tratamentos Então eu fiz a aplicação da queratina Mais aonde o meu cabelo precisa mesmo Que é essa parte de cima Que ele é mais danificado, mais quebradiço E essa máscara também, ela é fantástica A Extreme Repair Então ela vai... O restante do cabelo, ela dá conta de boa Aliás, ela dá conta do cabelo todo Essa máscara é muito boa Tô procurando a espátulazinha aqui pra não colocar a mão Gente, essa máscara é muito boa E é muito cheirosa também Já é o segundo pote que eu tenho dessa máscara Aí vamos fazer aqui a aplicação A máscara, ela tem bastante emoliência Então agora na aplicação da máscara Eu vou desembaraçar o cabelo Aí é bom que vai espalhar também a queratina Falo sempre, mas não custa repetir Aqui na frente só se você tiver Essa raiz rebelde igual eu tenho, tá? Você pode ver que o restante do cabelo, ó Eu vou daqui pra baixo Raiz nunca Porque senão o teu cabelo perde a leveza Sabe? Aquele balanço que a gente gosta Essa máscara é muito amoliente Muito amoliente Embaraçando sempre com o máximo de cuidado, tá meninas? Principalmente quem tem o cabelo assim Igual o meu descolorido Que é um cabelo muito frágil Aí, o que eu vou fazer? Gente, isso aqui é uma dica muito boa Que você pode fazer Sofie, para só você não tô pegando A dica do secador é muito boa Porque o secador ajuda a máscara penetrar melhor no cabelo, tá? Então como a gente tá fazendo uma cauterização Eu vou usar o secador só pra dar essa potencializada Vou botar ele no morno E a gente vai aquecer o cabelo por uns 2, 3 minutos Então vamos Não sequei o cabelo, tá vendo? Foi só pra aquecer mesmo Coloquei até ele na velocidade baixa Pra não ficar muito vento no secar Aí agora eu vou deixar de 10 minutos Vou enxaguar, secar E volto pra tu ver como é que ficou E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal